Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu vou passar para você que gosta de violão a música Noite Feliz. Nós estamos em época de Natal mesmo, né? Por que não aprender Noite Feliz no violão? Então nós vamos aprender essa Noite Feliz no violão no tom de Mi Maior, como se encontra aqui, ó, que eu estou mostrando no mouse aqui para vocês, ó. Então, primeiro de tudo, de uma maneira bem prática, né? Nós temos a clave de Sol, né? Na segunda linha. Estou mostrando o mouse aqui. Depois nós temos o quê? O sustenido na linha do Fá, o sustenido no espaço Dó, o sustenido no Sol e no sustenido no Ré. Então nós temos o quê? Fá, Dó, Sol e Ré são sustenidos nessa música, certo? Então essa música, quando tem Fá, Dó, Sol e Ré sustenido, o tom dela é meio acima do Ré sustenido aqui, ó. Então meio acima do Ré sustenido é o Mi Maior. Então o tom dela é o Mi Maior, certo? Então nós temos aqui a primeira nota. Essa nota aqui, ó, para quem não leia partitura, eu vou explicar agora, ó. Uma bolinha com três tracinhos em cima, vamos chamar de tracinho, mas na realidade são linhas suplementares inferiores. É o Misão. Então toda vez que você vê uma bolinha com três tracinhos em cima aqui, ó, é o Misão violão. E agora essa nota aqui na segunda linha é a nota Sol. Pode ver que tem o número 1, ou seja, o dedo 1 na primeira casa, certo? Porque o Sol é sustenido. Depois nós temos na terceira linha o Si. Então seria o Mi, Sol sustenido e Si. Estão na mesma direção. Então nós vamos tocar o quê? O polegar vai tocar no Mi, o indicador vai no Sol, e o médio no Si. Pode ver, nós temos o polegar, o indicador aqui em cima, e o M, e o médio, certo? Então essa nota aqui, esse grupo de notas, ela vale o quê? Um tempo e meio, certo? Que é uma semínima pontuada, um tempo e meio. Depois nós temos o quê? O D2 no Lá, e o 3 no Dozinho sustenido, certo? Vai ser tocado no indicador e médio também. Depois, volta o dedo 1 no Sol sustenido e Si, ó. Então vai ficar assim, esse primeiro compasso, ó. Certo? Ficou lá, ó. Agora o próximo compasso. 1 conserva no Sol sustenido, 2 no Mi. Daí nós vamos tocar com o indicador e médio. Agora um detalhe muito importante aqui, ó. Essa figura, esse símbolo musical aqui, ó, estou mostrando o mouse, é uma semínima pontuada que vale um tempo e meio. Agora esse outro símbolo, que tem um colchete na ponta, por isso que ela chama colcheia, ela vale meio tempo. E agora, essa figura aqui com a haste, é semínima. Então nós temos o quê? Uma semínima pontuada, que vale um tempo e meio. Uma colcheia, que vale meio tempo. E outra semínima, que vale um tempo. Então somando essas figuras aqui, nesse compasso, nós temos três tempos. Certo? A quantidade que está pedindo aqui, ó. Certo? Então vai ficar, essa 1,5, meio, e 1. Então como tocar? Nós vamos tocar dessa forma aqui, ó. Seguindo essa pulsação, ó. Pode até falar o tempo, ó. 1,E, 2, E. No E do 2, nós vamos tocar o quê? O Lá e o Dô sustenido, ó. 1,E, 2,E, 3,E. Aqui o 3,E, vale um tempo, né? Essa 1,5 tempo. Essa 1,5 tempo. Essa 1,5 tempo. E essa 1,5 tempo. Agora, essa figura aqui, que é o misão, que é a branca com a haste pontuada, ela vale 3. Ela vai ficar vibrando os 3 tempos, enquanto você toca as demais, ó. Olha lá, estou tocando as outras, e ela está vibrando. Ó. 1,E, 2,E, 3,E. Agora o próximo compasso. É 1,6,2, do Mi. Ela vale os 3 tempos, vai ficar. 1,E, 2,E, 3,E. Pode tocar marcando com o pé, batendo o pé no chão. Então, aí a gente topou os dois, primeiro compasso. Certo? Agora aqui está escrito o quê? Acordes e notas duplas, ligeiramente arpejadas. O que seria ligeiramente arpejadas? É esse movimento que a gente faz aqui, ó. Arpejado. 2,E, 3,E. Agora o compasso 3 e 4 é a repetição do primeiro. Certo? Que vai ficar assim, ó. 1,E, 2,E, 3,E. 1,E, 2,E, 3,E. Certo? Então aí a gente fez o quê? A gente fez a primeira pauta. Então vamos novamente fazer a primeira pauta completa agora para você perceber bem a divisão. Vai ficar assim, ó. 1,E, 2,E, 3,E. 1,E, 2,E, 3,E. 1,E, 2,E, 3,E. 1,E, 2,E, 3,E. Certo?